Passei na polícia, vou direto pro plantão. Pode até levantar depois disso aqui, meu Deus do céu, cara. Já falei um milhão de vezes, mas a galera, muita gente não presta atenção. E eu vou falar mais uma vez aqui hoje como é que vai funcionar o seu horário de trabalho quando você entrar na Polícia Civil do Estado de São Paulo. Beleza? Vamos falar sobre horário de trabalho, escalas, possibilidade de mudança, coisas que vocês estão aí com muitas dúvidas, né? Senão vocês não estariam perguntando pra mim. Então antes da gente começar o vídeo, já deixa eu pedir uma coisa pra vocês. Você já curte aqui, já comenta, força e honra, já compartilha depois que você terminar de ver o vídeo. Se você me ajuda, eu te ajudo. Beleza? Então vamos começar o vídeo e deixa eu me apresentar. Se você não me conhece ainda, meu nome é Luiz Costa, né? Sou preparador e mentor pros concursos da PC e tô aqui pra ajudar você a conquistar o seu tão sonhado de sentir. Galerinha de meu Deus, vamos lá, vamos falar sobre as escalas de trabalho. Olha só, tem uma galera que passou nesse concurso agora, tem uma galera que já tá estudando que vai passar no próximo, certo? Certo. Essa galera que passou no concurso agora, a galera vai pra academia de polícia em 23. Correto? Correto. Vai fracionado? Vai, beleza. Vai fazer academia de polícia? Quanto tempo, Luiz? No mínimo 3 meses, segundo a lei orgânica, e aí vai ficar uma média de 5 a 6 meses. Lembrando que vai ter as matérias online, etc e tal. Legal. Terminou o Acadepol? A hora que você estiver no finalmente da Acadepol, no finalmente, assim ó, já fez tudo, já terminou tudo, beleza. Eles, não sei por que cargas d'água, eles insistem em liberar os locais pra escolha de vagas. Aos 45 do terceiro tempo, no meu concurso, a escolha de vagas ia acontecer, ia acontecer tipo 3 horas da tarde. Eles liberaram, cara, os locais tipo meio-dia, tá ligado? Só via a galera com as listas desesperado. Ai meu Deus, e agora? Porque já tinha classificação na academia de polícia. Então a galera, ai, 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 pra onde que eu vou? E eu, quando eu olhei na... Eu tava em primeiro lugar da minha turma dos escrivães de polícia. Inclusive, é legal, eu fiquei em primeiro lugar, fiquei muito feliz com isso aí. Eu falei, beleza, eu tenho prioridade na escolha. Mas quando eu olhei, não tinha a minha cidade, não tinha São José dos Campos. Falei, agora, ferrou, cara. E agora, pra onde que eu vou? Aí saí ligando, eu liguei pra uma galera que eu conhecia. Ô meu, aqui aí é legal, não sei o que lá, qual que é o melhor? Muita gente fala assim, qual que é o melhor lugar pra trabalhar? Não se sabe, não se sabe. Eu trabalhei em Guarulhos, depois eu fui pra belíssima cidade. Põe aí, João, as fotos aí da belíssima cidade de Santa Isabel. O paraíso da grande São Paulo, a verdadeira Califórnia brasileira. Onde eu fui muito feliz, um local excelente. Uma excelente equipe, delegados. Cara, fui muito feliz lá. Depois eu vim pra próximo da minha casa. Mas eu fiquei alguns anos lá, excelente lugar. E olha só, eu falo uma coisa pra vocês. Cara, eu caí, meio que eu tava em Guarulhos, arrumei uma permuta, caí em Santa Isabel, sem saber como é que era. Só na época, queria tentar vir mais próximo por outras questões pessoais. E aí, pra mim, Santa Isabel era bem mais próximo, né? Tinha até carona pra ir. Então eu caí pra lá. Agora, o que vai acontecer é que você vai terminar a academia de polícia e vai cair uma delegacia. O bom que o seu concurso é regionalizado, mas pode ser, por exemplo, o cara de Interum, Caraguá, faz parte, tá ligado? Tem Santos Sebastião, Ilhabela, Batuba. Então o cara daqui, às vezes o cara vai trabalhar lá. É longe, meu amigo. Ó, daqui até o Batuba é mais longe do que daqui até Guarulhos. Sacou? Então ainda que seja regionalizado, mas assim, não quer dizer que é uma garantia que o cara vai trabalhar perto de casa. E aí o cara vai trabalhar. E aí o que acontece? Cada lugar é de um jeito. Como assim cada lugar é de um jeito? Tem delegacia que tem plantão, tem delegacia que não tem. Então tem delegacia que tem expediente, e tem delegacia que tem expediente e plantão. E tem a central de flagrante, que ali é só plantão via de regra, mas tem os anexos ali, não vou entrar muito nesse momento, porque você não vai entender, bolhu, fazer muito o que eu tô falando. Fato é, meus amigos, que você tem dois horários na polícia que você pode trabalhar. Você tem o primeiro horário que você vai trabalhar de segunda a sexta, das nove às dezenove, folga final de semana, folga feriado. Esse aí, pra quem gosta de rotina, é mais legal, é mais interessante. Todo final de semana tá em casa, dá pra ir na igreja, domingo, bonitinho. Esse é o primeiro. Agora, quem sai da carepó, vai direto pro plantão? Eu não tenho certeza. Eu tive vários colegas que saíram e foram pro expediente. Não tem esse negócio, vai sair, vai direto pro plantão. Falavam que tinha uma recomendação, que iria direto pro plantão, mas eu olhei, eu nunca vi essa recomendação. E, honestamente, eu ouvi vários colegas meus ir direto pro expediente. Acontece? Sim. Ou, muita gente também vai pro plantão. Tá, o plantão via de regra é uma escala de 12 horas, folga 24, trabalha mais 12, e folga 72 horas, estando com a equipe cheia. Então, portanto, o cara vai trabalhar segunda-feira de dia, aí ele vai embora pra casa dele, aí ele volta na terça-feira à noite, aí ele puxa a madrugadinha, aí ele tem a quarta, né, sai de manhãzinha, ele tem a quarta de folga, quinta, sexta, aí ele volta no sábado, é isso? É. Aí ele vai trabalhar sábado e dia, domingo à noite, aí folga segunda, terça e quarta. Aí ele trabalha quinta de dia, sexta à noite. Aí vai aí até onde Deus permitir. Lembrando que não tem essa de feriado, final de ano, natal. Eu, por exemplo, eu acho que eu puxei dois plantos. Um eu puxei no ano novo, dia 1º de janeiro, não sei se foi de 2019, 18, e eu puxei também no Natal, né, mas o meu Natal foi do dia 24 pro dia 25, tá? Então eu passei a meia-noite com os presos lá, dando Merry Christmas pros presos lá na delegacia. Olha que legal, cara. Então agora, deixa eu te falar uma coisa, não quer dizer que você vai entrar e vai morrer no plantão, não quer dizer que você vai entrar, mas, gente, é possível depois permutar de local. Dentro da delegacia, você pode trocar, você tem um plantonista que não precisa de gente e vice-versa, você consegue trocar, tá bom? Então, outra coisa, a permuta na Polícia Civil é autorizada, tá previsto na Lei Orgânica 207-79. O que é permuta? O que é permuta? Permuta é trocar de uma delegacia pra outra, em outra região, na mesma região, enfim. Isso é permuta, é trocar com alguém ali, né? Via de regra, eu já vi investigador trocar com a gente, a gente trocar com o investigador e, enfim, já vi até outros tipos de troca. No entanto, tá? O que eu não vi é escrivão trocar com outra carreira. Geral, a única carreira que meio que se ferra um pouquinho nesse negócio aí é o escrivão, porque o escrivão não consegue permutar com o escrivão, não consegue permutar com outra carreira. Então, o cara que é escrivão fica meio fechado, se não tiver ninguém que é escrivão querendo mexer, ele vai ficar ali. Tem três jeitos de você mudar a delegacia. Um, a pedido. Dois, no interesse do serviço policial. Três, através da permuta. Então, a gente chama isso aí de Instituto da Remoção. Então, o Instituto da Remoção, a remoção em si é a mudança horizontal de um lugar de serviço pra outro. Lembrando que, por permuta, tem que ter autorização dos superiores hierárquicos dele, né? Só tem que ter autorização da seccional, etc. Eles vão ter que assinar, autorizando, liberando você. Mesma coisa, a outra delegacia, pra fazer o troca-troca. Então, assim, olha só. Acho que já tá respondido nesse quesito que não é certeza que você vai pro portão, não é certeza que você vai pra expediente. Você não tem como ter essa certeza. Não adianta você ficar perguntando pra mim, não adianta você ficar... Cara, ora, papai do céu, pra você ir no melhor lugar. Agora, uma coisa eu falo pra você. Muita gente fica assustada. Ah, meu Deus, onde que eu vou trabalhar? Cara, eu, por exemplo, tive muitas oportunidades de trabalhar na minha cidade no decorrer da carreira e, na época, eu não quis vir. Por que eu não quis vir? Eu tava numa equipe boa, com uma escala boa, com chefes legais, delegado bacana. Não quis, eu quis ficar lá. Falei, tá bom, prefiro andar um pouquinho, umas quilometragens a mais aí. Sei que é certo falar isso. Eu era mais feliz assim do que ficar perto de casa. Às vezes, corre o risco de não gostar. Então, foi uma opção que eu fiz fazendo isso, tá? Foi uma opção que eu fiz. Luiz, o policial ganha um dinheiro a mais por trabalhar em outra cidade? Não. Seria ótimo se ganhasse, mas ele não ganha. Existe uma diretriz aí que libera viatura, mas em alguns casos específicos, eu também não vou entrar nesse mérito aí. E pra responder mais uma perguntinha que vocês sempre me fazem também, é se pode trocar plantão, permutar plantão. A escala de plantão, posso permutar? O que é permutar a escala de plantão? É assim, ó. Imagina que eu tô lá, eu tô escalado pra trabalhar no dia 9 de outubro. E eu falo, pô, é meu aniversário, cara. Vai ter uma festa lá no Bahamas. Todos meus amigos vão estar lá. Vai ser bem legal. Pô, não queria trabalhar nesse dia, né? Aí, o que eu faço? Eu vejo um outro escrivão, falo, amiguinho, quer trocar comigo? Você vem no dia 9 e eu vou no dia que você for, que é tipo dia 10. Aí, faz o papel lá, passa pro chefe, chefe assina, tomando ciência, o delega também. E aí, automaticamente, ele vai vir no seu dia, você vai no dia dele. Pode. Tá? A lei não prevê uma quantidade, uma, 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 digamos assim, um limite de trocas. Tá? A lei não prevê isso, não. Belezinha? Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Não esquece de curtir, compartilhar. E se você ainda não é nosso aluno, fila de espera, urgente agora. Por quê? Surgindo uma vaga, abrindo turma, a gente avisa você. Certo? Vamos dar o melhor preparatório aí pras carreiras da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que é o QG Concurso. que eu tô olhando aqui porque na câmera é invertida. Eu não sou maluco, não, viu? O cara aponta que tem nada. Enfim. Grande abraço pra você e até o próximo vídeo. Valeu.